Agora vamos para outra vibe. Diana Lima, não somos iguais. Isto é a resposta ao Plutónio. Nós nunca nos entendemos Nem resolvemos a conversar E até numa brincadeira É fácil para nós descortar O nosso hábito é cair Nenhum ajuda a levantar Também temos tempo, Mardaço. Caio com tudo A nossa música Está no meio das músicas, pá. Farinha, obrigado pelos 3 meses, man. Thanks, man. Obrigado. Obrigadíssimo, pá. Ele não viu. Ele estava à espera e estava a contar. Obrigado, Farinha. Obrigado pelos 3 meses, man. Obrigadíssimo. Me conta Já não resulta mais Nós não somos iguais Oh Uh, 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 uh Quando ela nos tem mais Nós nunca temos mais Oh Uh, 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 uh Gosto muito Soa muito bem, muito catchy Oh, estamos sem e azuto No dia a dia quase somos mudos Se o dia correu bem eu nem te pergunto Já não resulta mais Nós não somos iguais Oh, 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 oh Quando amamos demais Nós nunca temos mais Oh, 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 oh Está nice este som Eu gosto muito da voz da Diana Ela tem uma cena muito fixe Very nice Foi, ok É muito bom artista Eu gosto muito de ouvir em colabes Mas pá A sol também Está muito forte Fixo Já não resulta mais Nós não somos iguais Oh, 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 oh Boas, TJI Eu não vejo já você nas por react O primeiro single da minha amiga Que vai lancar o EP no fim de março Produzido pelo Leto Ou vem Porra, rapaz Eu já disse isto várias vezes O pessoal ainda não Mano, tens de pôr isso no Discord Já não faço reacts por Donation Mas obrigado, pá Yeah, muito fixe Gosto Gosto muito da cena da Diana Gosto muito da cena da Diana Pá, ela está aí com a cena muito forte Sim senhor, pá Sim senhor Very nice